E hoje pela manhã foram divulgados os vencedores do Top of Mind 2019. O prêmio será entregue no dia 23 de maio para as marcas e personalidades mais lembradas do Rio Grande do Sul. Sérgio Zambiasi, radialista da Caissara, uma das emissoras da Rede Pampa, foi o vencedor na categoria comunicador de rádio. Já são 29 vezes como o comunicador mais lembrado entre os gaúchos, na pesquisa realizada pela revista Amanhã. Às 5h30 da manhã, Zambiasi já está pelos corredores da Rede Pampa e às 6h30 entra no ar com sua voz marcante e inconfundível, no 780 AM e também no FM, na frequência 96,7. Sérgio começou sua trajetória como radialista aos 16 anos no município de Soledade. Aos 24, veio para Porto Alegre e hoje está à frente dos microfones da rádio Caissara, onde leva informação e entretenimento aos ouvintes. Sérgio Zambiasi ainda é tímido para falar em frente às câmeras e não gosta de se vangloriar pelos prêmios que recebe frutos do trabalho. Logo após receber a notícia sobre ser o vencedor de 2019, ele agradeceu no ar aos ouvintes da rádio. Minha emoção e gratidão. Me perguntaram o que tu tem para dizer sobre o Top of Mind. Eu disse emoção e gratidão. Emoção por ser lembrado. E gratidão por ser lembrado. São 29 anos. Graças a Deus, né? 29 anos. Diferente de outras pesquisas de opinião, o Top of Mind é uma premiação que ouve pessoas na rua para representar a primeira lembrança que vem à mente. A metodologia se baseia em entrevistar cidadãos nas sete regiões do Estado, questionando sobre diversas categorias. A lembrança de marca, ela é uma conquista. Os mais lembrados chegam até essa posição não por acaso, mas por um trabalho relevante e continuado ao longo dos anos, né? Conquistando mentes e até corações. O evento de premiação será no dia 23 de maio, às 18 horas e 30 minutos, no Salão de Eventos da Sojipa, em Porto Alegre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho